E continuando nossa série Recife e seus arredores, demos uma esticada de mais ou menos 3 horas e meia e chegamos em Guaranhuns, a cidade das flores, uma cidade que oferece surpresas como uma vinícola em pleno agreste pernambucano. A 230 quilômetros de Recife e a quase mil metros acima do nível do mar, a cidade apresenta um clima incrivelmente favorável à vinicultura. Além de curtir um friozinho bucólico, você pode fugir um pouco da agitação e relaxar tomando um bom vinho. E como fomos na época de Natal, o clima favoreceu mais ainda o ambiente e mostrou por que a cidade das flores possui uma tradição de ser uma das mais iluminadas do Brasil nessa época do ano. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Viagens em Casal. Eu sou a Patrícia. E eu sou o Marcelo. E hoje nós estamos na cidade de Guaranhuns, aqui em Pernambuco. E nós aproveitamos para chegar a noite, por quê? Nós precisávamos pegar a beleza do Natal encantado aqui, que está lindo. Está realmente muito bonito. E agora nós estamos na cidade de Guaranhuns. A gente não podia vir em Pernambuco, curtir Recife e não conhecer aqui o famoso Natal de Guaranhuns, né, cara? É uma cidade que fica numa greste de Recife, só que ela fica a quase 800 metros de altitude acima do nível do mar. Então ela fica... A gente saiu de Recife e estava a 30 e poucos graus à noite. Chegamos aqui e já está 20 graus, por aí 21 graus. É muito delícia. Realmente um espetáculo, galera. A gente saiu de Recife e já está 20 graus. A gente saiu de Recife e já está 20 graus. Bom, pessoal, essa daqui é a Avenida Santo Antônio, uma das avenidas mais famosas aqui de Guaranhuns, onde costuma ter os eventos, quando tem eventos na cidade. E esse prédio ali atrás, Palácio Celso Galvão, é o prédio da prefeitura aqui da cidade. Está lindo, realmente está bem enfeitado, está bem molhado. E em frente ao prédio da prefeitura, encontramos essa perinha bem charmosa que a gente vai mostrar para vocês. Foi um passeio de somente dois dias, então, no dia seguinte, saímos cedo para ir à Avenícola. Mas antes, demos uma paradinha rápida em mais uma praça da cidade. É claro, também toda enfeitada para o Natal. Nós chegamos aqui na praça, que tem o relógio das flores e que está toda enfeitada com o tema natalino, Floresta Encantada. Para variar, né? Que todas as praças por aqui estão assim, né? Que enfeitadíssimas. Música 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 Pessoal, esse relógio aqui, ele foi inspirado no Relógio das Flores da Suíça. É uma sugestão que um amigo deu para o ex-prefeito aqui da cidade, o ex-prefeito Ivo, e ele achou ótimo e colocou nesse ponto aqui, que é um ponto bem estratégico aqui da cidade de Garanhuns, nessa praça central aqui da cidade. Música Então galera, hoje vamos conhecer a primeira vinícola da região Agreste do país. Ela fica aqui em Garanhuns, e chama Vale das Colinas. Vamos ver o que ela tem de bom para nos oferecer aqui. Música 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 Bom, a primeira impressão é muito boa. A vinícola é muito bonita. A gente estacionou o carro aqui, ó. A direita, aí você já sobe andando por essas palmeiras aqui. São espetaculares. Parece que tem uma estrutura muito legal. Tem uns lagos lindos ali atrás. Olha, a primeira impressão realmente é muito legal. Vamos ver, vamos continuar nossa aventura por aqui. Música A vinícola, além de ser um refúgio para os amantes da natureza, possui também um ambiente bucólico e um clima extremamente agradável. Fizemos a visita guiada, que se inicia no Parreiral, onde contemplamos uma jornada fascinante pela história da vinicultura, desde a colheita das uvas até a delicada arte da vinificação, em vase, rotulagem e do envelhecimento, com explicações sobre o processo de produção e peculiaridade das videiras. Uma verdadeira aula para os amantes do vinho. Uma experiência memorável no coração do agreste pernambucano. Chegou-se à conclusão que três variedades se adaptaram bem aqui. Acabei de subir uma delas. Ela está plantada aqui embaixo, nessa área de baixo. É uma ova francesa da região de Bordeaux, muito plantada no Chile. A Malbec também está plantada lá no meio do vinhedo. Também é uma ova francesa, só que é de uma região chamada Caó, na França. Mas é muito plantada na Argentina, em Mendonça. E a Musca Petigran é nossa ova branca. Ela está plantada na parte mais alta. Então nós plantamos aqui no dia 17 de agosto de 2018. Nós plantamos essas videiras aqui. Elas vieram enxertadas em uma videira americana, por conta de uma praga chamada Filoxera. Para quem não conhece, é um bisorinho que vem embaixo à terra, come a raiz todinha da planta. No século XIX, acabou praticamente todos os vinhedos do mundo. E aí, a videira americana, por ser resistente a essa praga, vem com o porto enxerto. O porto enxerto é a videira americana, que é a vítula brusca. E em cima é a europeia. Então nós plantamos e a primeira safra foi em 2020. Então, nós colhemos as uvas de 2020. A primeira e a segunda safra não foram vinificadas aqui. Elas foram levadas lá para o Vale São Francisco, vinificadas lá e as garrafas vieram prontas para a gente lá. Já a terceira safra não, já foi feita aqui. E nós chegamos num momento muito legal aqui, onde a gente pode ver todas as videiras recheadas aqui de caixas de uva. E aqui a gente está na parte das uvas que produzem o Cabernet Sauvignon. E eles vão ser colhidos em fevereiro, que é a melhor época onde eles saturam uma melhor qualidade. Muito lindo! Após a visita ao Parreirao, conhecemos os barris de armazenamento de aço inox, que permitem uma oxigenação mais precisa do vinho. E em seguida o laboratório de enologia, onde são realizadas análises das uvas, mostos, vinhos, destilados e outros derivados. Um barril desse só se usa três vezes. O terceiro uso já não se usa mais para o vinho. Então, um barril caro, no Brasil, um barril de sorte de 3 mil dólares, um barril só se usa três vezes. Então não tem como, no nosso país, um vinho ser barato. Não tem como. Por quê? Um vinho principalmente faz com o barril de carvalho. Porque o barril é caríssimo, a carga de imposto da vete é desalmetado do vinho. E o vinho não é bebida, o vinho é alimento. Então, só no Brasil o vinho não é bebida. No resto do mundo, Chile, Argentina, Europa, o vinho é taxado por alimento. Então por isso que não é barato o vinho. Aqui o nosso vinho é taxado por alimento, por alimento. Então, eu creio que chegue a 40% ou mais, por sempre, só de imposto na água. E em seguida, a melhor parte da visita, o momento da degustação, que aliás, foi mais uma aula à parte para os apreciadores de vinho. Você vê se tu vinho não vai chorar, não é feita assim. Pode rolar com a garrafa não. Cortar sem ela, gira a garrafa. O que gira é o abendor, né? Tá? O que gira é o abendor. O que gira é o abendor. Terminando aqui a nossa visitação e estamos curtindo aqui um piqueniquezinho agora com o suco de uva para passar a bebedeira lá das provas de vinho, né? Que a gente ainda vai dirigir um pouquinho. Aí, com essa vista espetacular, maravilhosa. E aí, vou passar a dica para vocês aí que têm vontade de vir visitar aqui, deixar o meu genro e guia Caleb ali falar para a gente. É... Alguns valores, curiosidades aqui. A gente tem a garrafa, os 900 metros, né? Já deve ter falado. E... Muito bom passeio. Vamos aos valores. A gente não pegou nenhum vinho hoje. A gente ficou no suco de uva da região. Foi... Para cá. Foi explicado pelo guia. É... A diferença das uvas também para a gente e tal. E essa uva é específica para fazer... É... O suco de uva. E aí... A garrafa de um litro e meio foi 25 reais. E a gente pegou um mix de queijos ali também. É... Queijo parmesão defumado e queijo parmesão comum. Foi 20... Sobre o valor da entrada, né? 25 reais também. E sobre os valores daqui de dentro. É... Foi... A gente pagou 60 reais cada pessoa. Que aí foi a visita guiada de 1h15, 1h30 aproximadamente. E aí... Ganhamos uma taça de acrílico no final da... Da... Do passeio. Teve uma degustação também de 3 vinhos daqui produzidos aqui. E também se você quiser só visitar o espaço. Fazer um piquenique que nem aquele pessoal está fazendo ali, ó. O pessoal está ali. Eles emprestam a... O tapetinho para você quadriculado, para você fazer. A cestinha também. E é 25 reais. Eles falam que o preço é 50 reais, porém... Só hoje está pagando 25, só que se só hoje está durando um ano. E aí... 25 reais. E só que a única diferença é que você tem que consumir tudo da loja. Que é esse queijo, esse suco de uva e tal. Eles entregam também um gelinho para vocês. Aí esses são os valores. 60 reais. Visita guiada. Já ganha a degustação. E a taça. E se não for só para você usar o espaço, o pedalinho, tem ali também. É 25 reais. É isso. Valeu. Esse aí é o nosso guia e gênero. Kaleve. Casado com a minha filhona ali, a Rebeca. Eles moram em Recife. São daqui de pertinho, né? Então eles já têm a manha. Valeu? É isso aí. Viagem de casal. Conhecendo a primeira vinícola da região agréstica do país. Vale das Colinas. Bom, pessoal. Terminamos nossa visita aqui em Guaranhuns. Por aqui. Pela vinícola... Vale das Colinas. Vale das Colinas. Eu acho que fechou com chave de ouro o nosso passeio. É uma cidade pequena, mas que tem muita coisa para você conhecer. Vale a pena. Você tanto pode aproveitar a parte de calor quanto a parte de frio. Tem coisas à noite para fazer. Tem muitos pontos turísticos para viajar, para conhecer durante o dia. A gente andando de carro pela cidade, vimos que tem um comércio bem denso. Bom, de comércio também. Muitos bancos. Dá para aproveitar bastante coisa com a cidade. Verdade. Vale a pena. Fica aí nossa dica. Guaranhuns. Aproveita os próximos vídeos da Viagem. Vem casal. Vem casal.